Você me encontrou Quando desisti de ti Você disse aqui estou Quando tem as águas Quiseram me afogar Você foi meu salva-vida E ver no alto mar Não te procurar Você me encontrou Quando desisti de ti Você disse aqui estou Quando tem as águas Quiseram me afogar Você foi meu salva-vida Em pleno alto mar No bem de manhã Como a noite Sempre está por perto É espanar no meu deserto Passei o mar vermelho Passei o rio Jordão Passei o mar vermelho Passei o rio Jordão Bebemos a tua viva Na pedra da salvação Passei o mar Tchau, tchau. Tchau, tchau.